Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar O que me impede de sorrir É tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para aqui Tirem do meu peito o que há de ruim E vou dizendo tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar E se recebo dor Eu derrubo o amor E se recebo dor Eu derrubo o amor E quanto mais tudo recebo Mais percebo que sou Indestrutível Eu derrubo o amor